Gente, a Claudia Raia saiu da Globo após 40 anos. Dá uma olhadinha nessa notícia. Olha só, gente. Claudia Raia confirmou que encerrou seu contrato com a Globo após 40 anos. Infelizmente, ela foi demitida, né, gente? É uma tristeza com uma grande atriz. Eu acho que a Globo tá errando muito, sabe, Vá, tem pessoal que me acompanha com essa... Inclusive, comente aqui embaixo, antes de dar a minha opinião, né? Porque eu já ia dar a minha opinião, mas antes de querer saber, o que você acha da demissão desse povo? Tava até conversando com a minha mãe, e minha mãe falou assim, Ah, eu acho triste, mas ao mesmo tempo eu acho necessário. Aí eu perguntei por que ela acha triste e necessário. Ela falou que acha triste porque são grandes os nomes, né, que saem, que às vezes a Globo não pensa no futuro, né? Não pensa ali que no futuro pode ter problema de escalação, que essas pessoas podem não querer mais fazer uma novela na Globo, pode recusar ou pode botar um salário muito caro, né, Vá, só porque antigamente recebia por mês o que a Globo queria, né? Agora é por obra, tem que negociar com a pessoa ali os valores, individualmente pra aquela obra, ou obras, se for mais de uma. Complicou mais, né? A Globo tá se complicando, é como se estivesse botando a faca no próprio pescoço, né? Se nem não é que não seja isso mesmo. E lamentável, né, gente, né? Eu falei triste e falei o quê? Necessário, não foi? Eu falei lamentável, não. Necessário porque realmente, minha mãe tava falando assim, antigamente era muita gente com contrato, antigamente as pessoas passavam dois, três anos sem fazer novela, escolhiam o papel, fazia isso, fazia aquilo. Agora não, agora tem que cada um procurar o que é melhor pra si, cada um abraçar a oportunidade. Eu falei, é, realmente. Então tem um lado, como minha mãe falou, triste, né? E um lado realmente necessário nisso tudo, porque os tempos são outros, mudou todo o esquema de se fazer novela, estão seguindo muito os modelos, né, de contrato internacionais, que é por obra, né? Enfim, eu quero saber de vocês. O que vocês acham disso, gente? Comente aqui. Eu acho triste também, como minha mãe falou, mas ao mesmo tempo também eu entendo minha mãe quando fala que é necessário. Mas enfim, eu acho assim, gente, que a Globo poderia, pelo menos, pelo menos, deixar umas 100 pessoas no elenco fixo, no banco de autores. Sabe esses nomes fortes? Claudia Raia, Gloria Pires, Tony Ramos, Susana Vieira, são nomes fortes, não podem deixar sair. Então acho que a Globo tá errando nisso. Acho que a Globo poderia manter uma lista ali de uns 100, 200 contratados. Pelo menos esses nomes fortes, gente, né? Não tô falando assim de uns nomezinhos malhação, uns nomezinhos esses aí que tão fazendo essas novelas agora, né, que tá estreando. Não, tô falando de um nome forte mesmo. Aqueles nomes que você olha e fala assim, gente, isso aqui é nome de manter. Deveria ter essa preocupação, porque eu entendo você reduzir o elenco, porque a Globo antigamente tinha um elenco enorme. Quase mil pessoas, quase mil autores. Hoje em dia a Globo tá um pouco mais controlada. Mas mesmo assim eu acho que a Globo deveria manter um elenco ali, sabe? Uns 100, 200 autores. Talvez seja muito ainda. Mas pelo menos ali, né, gente? Um número ali de autores velhos, né, consagrados e autores novos. Porque, tipo, se a Globo ficar demitindo todo mundo, vai ter uma hora que as pessoas não vão querer voltar. E não tô nem falando de não querer por conta de vingança, não, é porque talvez a Netflix pague mais, o SBT pague mais, a Record pague mais, e a Globo vai ficar botando o quê? Essas influências pra fazer novela? Nada contra. Mas não é um autor, não é uma atriz gabaritada. Vai ter reclamação, vai não ter audiência. Porque, assim, gente, se tem duas... Eu não sou novelista, mas eu entendo que tem duas coisas principais pra fazer com que o público goste de uma boa novela, de um bom folhetinho. E se eu tiver essa oportunidade de falar isso com um autor de novelas, o autor de novelas vai concordar comigo na mesma hora. É a história e o elenco. Não adianta. Se você tiver uma história boa numa elenco de merda, fudeu. E se você tiver... É... Um bom elenco numa história ruim, você pelo menos vai ter boas atuações. Porque eu já vi muitas atuações aí boas de autores em novelas ruins. Ou então novelas que são um pouco medianas, tipo Família Tudo, por exemplo. Uma novela mediana. Não acho ela ruim, como a galera fala. Acho ela mediana, sabe, atentado? Mas, tipo, a gente tem alertas sales na novela. Toda vez que ela atua, ela atua muito bem. A gente tem Natália Dio. Toda vez que ela atua, atua muito bem. Então, tipo, temos pessoas ali que são autores. E mesmo em papéis ou em novelas mais fracas ou medianas, eles conseguem não salgar a sopa. Vamos dizer assim. Eles entregam a sopa ali, ó. Quentinha, bonitinha, atuação boa. Sabe? É como a Suzana Vieira fala, né? Suzana Vieira, que vocês já imaginam que tem um ego lá em cima. Ela fala, né, que não importa se a novela é boa ou ruim. A atuação dela é que tem que estar impecável. Isso é verdade. Tipo, não importa se a novela é boa ou ruim, amor. O importante é que a atuação dela esteja impecável. Que ela entregue a emoção pro público assistir. E isso é verdade. Entendeu? Então, acho que a Globo tá errando aí. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo também as necessidades. Porque, tipo, a Globo tinha muita gente contratada. Dez anos atrás. Vinte, trinta, quarenta, cinquenta anos atrás. Hoje em dia isso é inviável. Sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que poderia também ser um pouco mais viável manter alguns nomes. Cinquenta, oitenta, cem, duzentos. Sabe? Pelo menos uma listinha ali com pessoas que você sabe que são bons autores e que precisam estar ali. Mas não, né? A Globo, a gente sabe como é. A Globo não vai fazer isso. E a tendência é cada vez mais a gente ver gente desconhecida. Porque antigamente tinha malhação, né? Antigamente a gente falava, ai não, essa pessoa aqui deve ter feito malhação. Hoje em dia não tem mais nem malhação como desculpa. Quem é essa pessoa? Aquela menina que faz no Rancho Fundo. Veio da onde? Essa quinota. Veio da onde? Eu não sei te dizer. É nova? É a primeira personagem dela? É a terceira, quarta, quinta? Essa menina que vai fazer a próxima novela mesmo, essa gabaz. Veio da onde? Veio de malhação? Veio de que novela? Nunca nem vê essa menina. Enfim, a tendência é cada vez mais ser assim. Até a Rafa Calum a gente sabe da onde veio e a gente não sabe da onde a quinota veio. Enfim. Bem, isso também não significa nada, né gente? Porque pensando bem, hoje em dia tá todo mundo por obra praticamente, né? São poucas pessoas com contrato fixo e quem tem em breve vai perder. Então tipo, hoje em dia isso é meio que normal, né? Mas a gente lamenta muito. Mas ao mesmo tempo a gente entende a Globo, né? Então, vamos lá.